Em geral, sempre que a gente adicionar ou modificar alguma coisa no repositório, precisamos salvar essa informação. E a gente faz isso com esse comando que a gente aprendeu agora, que é o git-ed. Após a gente verificar os status dos arquivos e adicioná-los ao nosso repositório com o git-ed, agora precisamos enviar e descrever o que foi feito nessas mudanças. E é para isso que serve aqui esse comando que ele está ensinando para a gente aqui em cima, que é o git-commit. E como que ele funciona? A gente vai digitar git-commit-m e vamos abrir aspas. Nessas aspas a gente vai digitar o que foi feito nessas mudanças. Então no caso a gente vai botar aqui modificado readme e adicionado index.html. Vamos digitar enter e ele vai mostrar aqui que esse comando foi feito com sucesso. E agora que a gente já fez o comit para o nosso repositório local, a gente vai aprender como enviar para os servidores do github, utilizando mais um novo comando que seria o git-push-origin-master. Esse comando basicamente vai enviar todas as informações que você fez, o add e o comit, para o servidor git, do github no caso. Mas ele só vai enviar essas informações se você tiver configurado o CSSH, que foi ensinado no começo dessas aulas. Então vamos digitar aqui, a gente aguarda um pouquinho e ele vai começar a fazer o upload de tudo o que foi feito aqui. Desde arquivos de texto até imagens, por exemplo. E aqui ele falou que foi feito com sucesso. Então vamos dar uma olhada aqui no nosso site do github e vamos dar um f5. E a gente pode perceber aqui que todas as informações estão aqui. Foram feitas um minuto atrás e o nosso comit, inclusive, ele está aqui. Se a gente clicar aqui para expandir todos os comit, a gente tem o comit inicial, que foi o primeiro que a gente fez. E a gente tem esse que acabou de ser enviado, que é exatamente com a descrição que a gente botou, que é modificado o INV e adicionado o index.html. Se a gente clicar, a gente tem mais informações ainda mais detalhadas e ele mostra tudo com detalhe. Que no caso foi aqui a descrição que a gente adicionou e o nosso arquivo index.html. Esse foi o tutorial básico para enviar informações ao github. Mas vamos supor agora que a gente já colunou o nosso projeto, mas por algum motivo as informações do repostor em nosso computador, com o git no caso, estão desatualizadas ou está faltando alguma coisa. Então para exemplificar isso, eu vou apagar essas duas linhas aqui e salvar. E agora... E agora a gente vai faltar para o nosso cliente esse git e em vez de a gente precisar dar outro git clone, que no caso seria para pegar todas as informações de novo, que a gente perdeu aqui duas linhas, que eu acabei de deletar, a gente pode utilizar outro comando, que seria no caso o git pool origin master. Esse comando vai fazer o download de todas as informações do servidor github e trazer para o nosso computador. Em geral, para a gente fazer interações básicas com o github e para iniciar nesse mundo de controle de versões, é basicamente esses comandos que eu citei para vocês agora.